Olá, esse vídeo é para te mostrar como faz para entrar na minha sala de análise, para acompanhar o meu trabalho daqui da Eleva Financial, de recomendações de Day Trade, Swing Trade, como faz para acessar a sala de análise pelo seu computador. O processo é muito simples, temos que entrar no YouTube, então www.youtube.com, vamos colocar aqui o meu nome, Rafael Figueiredo, no meu nome, não se esqueça sempre de se manter inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber as notificações, e para acessar a sala de análise, basta você acessar qualquer link que tenha o Morning Call ao vivo. Morning Call é um programa que eu faço todos os dias de manhã, para fazer o panorama dos mercados, dizer qual é a tendência do dia, os principais indicadores. Clicando no Morning Call, abaixo na descrição vai ter o link para você acessar a sala de análise, exatamente aqui. Quando você clicar, ele automaticamente vai baixar um arquivo depois que você colocar o seu nome. Vou colocar meu nome, por exemplo, Rafi, e vou dar o login. Ele vai automaticamente baixar um arquivo. Se você já teve experiência com Blackboard Collaborate em outros lugares, basta executar esse arquivo, muito provavelmente ele vai abrir normalmente. Se você está acessando pela primeira vez o Blackboard Collaborate, é necessário que você crie aqui, ou melhor, faça o download do Blackboard Collaborate Launcher. Clica, seleciona se você quer usar o Windows ou Mac, e aí automaticamente vai abrir o arquivo para você fazer a instalação e executar. Uma vez que esse arquivo estiver executado, basta você executar o meeting que o programa vai abrir normalmente. O processo é muito simples, a sala de análise eu estou lá todos os dias a partir das 9 da manhã até o fechamento do mercado à vista, 6 horas da tarde, com todas as dicas, recomendações, atualizações, sobretudo o acompanhamento do calendário econômico em tempo real para buscar as operações de day trade e swing trade para o dia. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí na descrição que eu vou te responder com todo prazer. Um grande abraço!